Com investimento de pouco mais de 4 milhões de reais, a Prefeitura de Cianorte, em parceria com o Governo do Estado, inaugurou na manhã desta sexta-feira o Parque Urbano Faustino Celestino, Parque Manduí. Estiveram presentes na solenidade o governador em exercício, Darcy Piana, também o secretário de Turismo, Márcio Nunes, e o deputado federal, Beto Preto. Acompanhe como que foi a solenidade de inauguração. Na verdade, isso aqui era um terreno abandonado, um lixão, de onde tinha tudo aquilo que não deveria ter em lugar nenhum no mundo. Era lixo, drogas e gente que anda por aí sem fazer nada e fica pensando coisa ruim. Então, agora não. Agora tem um lugar bonito, organizado, bem feito, e que vai resolver todos esses problemas que já tinham aqui, que com isso mostra mais uma vez a preocupação do prefeito, do nosso Governo do Estado, em relação a tudo aquilo que tem que ser preservado. Todo mundo conhece o SESC e conhece o SENAC. O SENAC, na verdade, é Qualificação de Mundo de Obra. Tem hoje uma faculdade no Paraná em seis cidades. Essas faculdades não são concorrentes das faculdades já existentes. Fazem curso de gestão das empresas para atender o nosso sistema de empresários. E a qualificação de Mundo de Obra, cujo 67,7% da nossa receita é colocado isso em gratuito. O programa de SENAC de gratuidade. Então, são em torno de 87, 90 mil pessoas que é atendido sem custo nenhum. Quando eu falo sem custo nenhum, é zero de custo. E o restante é preço condizente com aquilo que ele está aprendendo. E o SESC, educação, esporte, lazer, cultura e assistência social. Então, nós não fazemos saúde efetiva com atendimento médico, mas fazemos a saúde preventiva. Eu estava dizendo ao prefeito aqui que depois do SESC ser instalar aqui, com certeza, um ano depois, vai baixar o custo da saúde para a prefeitura em torno de 30%. É esse desenvolvimento de turismo que nós estamos fazendo numa região que é a Menorte, que abrange mais ou menos 160 mil pessoas, trazer o desenvolvimento do turismo aonde o governo entende e acredita nessa parceria desenvolver o turismo rural e desenvolver a área de lazer. Quando você traz as pessoas para a cidade, elas querem ter um local de lazer. Então, é isso. Mas, claramente, esse local é trazer desenvolvimento para uma região, como nós já estamos olhando, junto com o governo do estado, um outro local também para se criar lago, um local espetacular para a cidade, que eu não tenho dúvida nenhuma que nos próximos anos isso acontecerá. Bom, você imagine aqui, que seria como o secretário Márcio Nunes falou, nós temos aqui um lixão, temos aqui uma vossoroca, uma erosão, e hoje, olha que espetáculo que nós temos aqui de um parque. Além de você ter uma visão diferente, uma visão que atrai, você tem também áreas para você fazer esporte, pista de corrida, pista de caminhada, ciclovias, a polimização paraná, onde tem as abelhas aqui sem perão, que vão polimizar a nossa flora, produzindo mais aí de alimento. Então, com isso, o governador do estado, junto com o vice-governador da Cipiana, senhoratinho Júnior, com o secretário Márcio Nunes, com o prefeito Márcio, é uma sintonia, município, secretário, governo, instituições, fazendo o bem para a população, trazendo incentivos e melhorando a qualidade de vida daqui. Temos hoje aqui 157 mil metros para serem desportados pela população do Senhor Norte e municípios vizinhos. Com imagens de Emanuel Barbosa, diretamente do Parque Manduí, Lucas Misaque, para o Hora da Notícia.